Hoje completam seis dias que o G7 desta CPI rejeitou a convocação do ex-secretário-executivo do Consórcio Nordeste, Carlos Eduardo Gabbas. Comprou, pagou antecipado e não recebeu respiradores pulmonares. Quase 50 milhões de reais desviados. Milhares de nordestinos mortos. Senhoras e senhores, a hipocrisia tem sido uma constante nesta pandemia, não somente nesta CPI, como vimos hoje, diga-se de passagem. Para alguns se cobra exatidão nas palavras, imutabilidade, como se fossem entes divinos que não podem errar. Para outros se relativiza. Não, não foi bem assim, não foi isso que ele quis dizer, era em outro tempo. Vejo que hoje há um grande interesse em se saber de onde poderiam ter saído certas opiniões sobre a pandemia, inclusive a previsão de imunidade de rebanho. Antes de fazer perguntas ao deputado Osmar Terra, quero apresentar um vídeo de uma pessoa muito influente em nosso país, que talvez auxilie essa CPI na busca de origens das ideias sobre a pandemia. Eu peço que soltem o vídeo. E aí você vai me perguntar, e aí, você vai continuar andando na rua? Claro, claro que vou. Não acho que se justifique qualquer mudança nos hábitos. Pense um pouquinho. Você abre o jornal, o coronavírus, na primeira página de todos os jornais brasileiros e de todos os jornais do mundo. Que impressão dá isso? Impressão que está acontecendo uma catástrofe. Vem aquelas imagens que a gente ouviu falar da gripe espanhola, que as pessoas... Minha avó contava que no Brás, onde a gente morava, as pessoas põem os corpos dos cadáveres na porta, na calçada. E aí passava uma carroça que ia levando todos para enterrar em cova rasa. Isso nunca vai acontecer. Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. E existe um pouco mais de letalidade nas idades mais avançadas. Na epidemia chinesa, abaixo de 10 anos, nenhuma criança morreu. Nenhuma, zero. Na faixa de 10 a 40 anos, de cada mil que pegaram o vírus, dois morreram. Vou repetir. De cada mil, dois. E a gente não sabe quem foram esses dois. Se eles tinham problemas imunológicos, se eles tinham doenças associadas, se eram fumantes que tinham lesado o pulmão, a gente não sabe. A mortalidade vai aumentando depois com a idade. Chega aos 80 anos, a mortalidade pelo vírus é ao redor de 15%. Tudo bem, não é baixa, cada 100 que pegam, 15 falecem. Mas aos 80 anos, tudo fica grave. Gripe aos 80 anos é grave. Dengue é grave. Chikungunya, tudo fica mais grave depois dessa idade. Além do que a mortalidade depois dos 80 anos, aumenta sozinha. Não precisa de vírus nenhum para ajudar, não é? Então, essa é a realidade. Nós vamos ter um grande número de brasileiros infectados, possivelmente. Isso vai depois, vai acontecer depois o que está ocorrendo na China hoje. Vai haver uma estabilização da epidemia. Depois começa a diminuir, diminuir e vai embora. Como muitas outras epidemias. Bem, está aí o doutor Drauzio Varela. O Brasil inteiro sabe quem é. Qual é a data? Esse vídeo é do dia 30 de janeiro do ano passado. Perfeitamente. Senhor presidente, só pela ordem. Um homem altamente... Em abril de 2020, o médico Drauzio Varela já tinha desmentido esse vídeo. Eu vou pedir que respeite a minha palavra. Em abril de 2020, novamente, se usa um recurso baixo de desinformação, vídeo sem contextualização de data. Os vídeos do depoente foram todos apresentados com a data. Os aloprados da CPI, sem saber, vão atropelar o processo. Segura a minha palavra e, no momento dele, ele vai falar. Está segurada... Veja a estratégia da oposição. Atentem bem, Brasil. Senhores senadores... Essa é a oposição. Esse é o grupo de G7 da CPI. É assim que eles agem. É assim. Senhor D. Marcos Aljari, essa presidência está garantindo o tempo... Agradeço, Vossa Excelência. A Vossa Excelência. Agradeço, Presidente. Só houve uma retificação de informação que considera adequada. Não, Presidente, não precisa, porque essa informação eu vou dar aqui. A questão é a narrativa. Convenhamos, os assodados aqui... Não, a questão é a verdade. Não, a questão é a narrativa, a cantilena que o G7 coloca aqui dentro. Um homem altamente capacitado, influente, com exposição de âmbito nacional, que não acertou em todas as suas previsões feitas logo no começo da pandemia. Foi 30 de janeiro de 2020. Mas já sei o que se dirá acerca dele. E nem precisou eu dizer aqui. Já vieram aqui os aloprados dizerem. Era o começo da pandemia. Senador, me interessa. Senador, Presidente. Senador, Presidente. Senador, Presidente. Senador, Presidente. O Brasil está acompanhando essa sessão. Está acompanhando. Está acompanhando. Vossa postura, senador. É, Vossas Excelências gostam de rotular a postura dos outros. Mas praticam o tempo todo exatamente o que o Brasil inteiro está vendo. Então, veja. Qual é a argumentação aqui em relação ao que eu apresentei agora? E eu não estou condenando o médico Dr. Drauzio Varela por quem tem um profundo respeito. Engana-se, Vossas Excelências, se acham que essa é a intenção. Não é essa. Mas aí vem os senhores, era o começo da pandemia, as coisas mudaram, a ciência avança. Bom, o problema é que essa cantilena só vale, caro deputado Osmar, para um lado, para o outro não vale. Deixemos a hipocrisia. Ninguém se arrependeu. O que a gente pode extrair da fala do Dr. Drauzio, e eu vou passar aqui alguns pontos. Primeiro, que ele foi o primeiro a falar em gripezinha, resfriadinho. Segundo, da fala dele, fica clara a abordagem e previsão de imunidade de rebanho. Bom, querem saber da origem, de onde começou essa fala toda? Prestem atenção no que foi dito lá. Vamos ver o que ele disse. Nós vamos ter um grande número de brasileiros infectados, possivelmente. Vai acontecer depois o que está ocorrendo na China hoje. Vai haver uma estabilização da pandemia. E depois começa a diminuir, diminuir e vai embora. Ora, como muitas outras epidemias. Ora, o que é imunidade de rebanho? Diz o conceito científico. A imunidade de rebanho é um termo que define o momento em que a cadeia de transmissão de uma doença dentro de um grupo populacional é interrompida por se ter atingido um grande percentual de indivíduos já imunizados contra o agente infeccioso. Em outras palavras, imunidade de rebanho é a resistência de um grupo ou população à introdução e disseminação de um agente infeccioso baseada na elevada proporção de indivíduos imunes entre os membros desse grupo ou população e na uniforme distribuição desses indivíduos imunes. Ou seja, o doutor Drauzio Varela falou justamente em imunidade de rebanho, expressão que aqui no âmbito desta CPI tem sido tratada com tanto assombro. A imunidade de rebanho decorre de um processo natural, em consequência da cadeia de transmissão que, conforme o nível que alcança, é interrompida. Aliás, imunidade de rebanho é um conceito positivo e não negativo. É o que sempre se espera que ocorra o mais breve possível para evitar a proliferação do agente infeccioso e, consequentemente, evitar mais mortes. Isso não significa negar a doença, negar a sua gravidade, deixar de praticar atos que são atos necessários para a prevenção, para o enfrentamento. Não. Observemos também que o doutor Drauzio fala em epidemia e não em pandemia. Ou seja, não acreditava na dimensão que a contaminação iria causar. Tem outras falas dele dizendo textualmente que não acreditava que haveria um grande número de mortos. Ele deu uma entrevista na Roda Viva falando disso. Isso foi em fevereiro. Senador, eu estou dizendo que, naquele momento, dentro da CPI, foi questionado justamente essa ideia. E, naquele momento, quando nós fizemos, não houve essa exceção. Olha, não, vacina sim, mas não vacina assado. Ou seja, todos erraram. Todos erraram. Todos erraram. Mas querem pegar um para Cristo. Querem pegar um para Cristo. E eu ouvi o meu querido amigo Marco Rogério colocar um vídeo do doutor Drauzio de Varela de um ano atrás. As pessoas, veja bem, só quem não muda de opinião é aquele burro-chucro que empaca e não anda. Porque quem não é burro-chucro muda de opinião. Avança e a ciência avança. Apenas para registrar, Vossa Excelência, não sei se ouviu, assistiu o vídeo e a minha fala. A sovi ouviu. Eu quero reiterar aqui, presidente, que estava falando de hipocrisia. Talvez Vossa Excelência não tenha ouvido. Porque as projeções que um faz e não se confirmam, aí não, é evolução da ciência, equívoco, contemporizado. Mas o que outros fazem é tratado como se fosse um dado irreversível e mutável. É disso que eu estou falando. Eu não fiz a apresentação para condenar. O médico continua sendo digno de respeito, de acatamento, por suas opiniões, por suas participações que fazem. Agora, não dá para tratar de um jeito um e outro de maneira absolutamente diferente.